Bom, vamos para Paranaíba, porque Paranaíba antecipou aí a segunda dose da vacina da Coronavac. Bom dia, Rúdi. E a você também que acompanha o TVC Agora, é isso mesmo. A Secretaria de Saúde de Paranaíba antecipou a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante há mais de 15 dias. A aplicação da segunda dose da vacina do Laboratório Sinovac Biotec e do Instituto Butantan começou na quinta-feira. E segundo Celso Costa, que é o coordenador de imunização, a antecipação da segunda dose da vacina Coronavac segue orientações da Secretaria de Estado de Saúde. E vale lembrar que em julho deste ano, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul começaram a antecipar as aplicações das segundas doses da Coronavac, AstraZeneca e também da Pfizer, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A medida foi tomada com o objetivo de finalizar a imunização o quanto antes dos moradores do Estado, é o que afirmou na época o secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, seguindo também as orientações apontadas pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. Já por outro lado, cerca de 4 mil paranaibenses com idade acima de 18 anos ainda não se vacinaram contra a Covid-19 aqui no município. A repescagem de vacinação vai até o dia 31 de agosto. Após esse prazo, as doses devem voltar para a Secretaria de Estado de Saúde e será necessária uma justificativa para receber o imunizante.